Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. Antes de apreciarmos a ordem do dia, convido todos os senhores e senhoras deputados que às 17 horas nós teremos aqui na Assembleia Legislativa a implantação, a instalação, melhor dizendo, do Observatório da Mulher. Muito importante, uma conquista da bancada feminina, capitaneada aqui pelo deputado Alucena Carminati, e que tem como objetivo engariar subsídios para que nós possamos enriquecer nossa política aqui na Casa, e também orientar o governo do Estado sobre políticas importantes em defesa da mulher. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias, e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 156.9.2020, autor deputado Paulo Roberto Excel. Projeto de lei 172.9.2020, autoria deputado Kennedy Nunes. Votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 42.0.2019, autor deputada Ada de Luca. Esta matéria recebeu uma emenda em plenário, portanto, ela retorna à Comissão de Constituição e Justiça. Está prejudicada a discussão e votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 75.9.2021, autor Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único referente ao município de Guaraciaba, da Lei nº 16.733.2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Beneficiente e Hospital São Lucas para Associação Beneficiente e Hospital São Lucas, para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 79.2.2018, autor Deputado Rodrigo Minuto, institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, visando sensibilizar a comunidade escolar sobre a lei Maria da Penha. Dentro deste projeto foi apensado o PL 85.0.2019, com emenda substitutiva global e subemenda e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. em discussão. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, colegas, deputados e deputadas, eu quero brevemente trazer aqui algumas informações acerca do PL. O projeto de lei do deputado Rodrigo Minuto foi apresentado em 28 de março de 2018 e o nosso projeto de lei 0085 foi apresentado em 16 de abril de 2019. Portanto, ele foi apensado ao projeto do deputado Rodrigo Minuto. Eu quero só trazer aos nobres colegas e a todos que nos acompanham nesta sessão. Hoje é dia 31 de março. Hoje é o último dia do mês. Deputado Zé Milton, quem sabe um dia não vai precisar ter mês na mulher, mas nós ainda temos. E esta lei, ela é muito importante porque ela traz para dentro da escola o conteúdo da lei Maria da Penha. Obviamente que é adequado à idade e à metodologia. Mas é muito importante porque no seu artigo 3º traz a importância de divulgar esta lei e de impulsionar reflexões sobre o combate à violência e também contribuir para conscientizar adolescentes, jovens, adultos, estudantes e professores que compõem a comunidade escolar, prevenindo, evitando práticas de violência. Enfim, eu quero apenas destacar como um avanço para esse parlamento a votação desta matéria, matéria esta que foi aprovada na CCJ, nas finanças e tributação, na educação, cultura e desporto, com uma emenda da deputada Ana Campagnolo. Então, é um projeto que traz a lei Maria da Penha para dentro das nossas escolas, para que a gente possa mudar a cultura da violência. Sabemos que nenhum adulto nasce violento, porém a cultura da violência, ela precisa ser substituída por uma outra cultura, que é a cultura do respeito, da igualdade, da valorização de mulheres e de homens. Então, acho que é um marco para nós, não só a tramitação desse projeto de lei, que tem a autoria de dois deputados, minha autoria e do deputado Rodrigo Minoto, mas que traz uma importante contribuição. É apenas isso, deputado, presidente e Mauro. Matéria está em discussão com a palavra o deputado Rodrigo Minoto. Senhor presidente, depois também gostaria de me inscrever. Na sequência, deputada Paulinha. Não estamos te ouvindo, deputado. Está me ouvindo? Agora sim. Então, presidente, quero aqui cumprimentar a deputada Luciane também, que contribui muito com a elaboração desse projeto de lei. E nada mais é do que realmente a gente poder sensibilizar os alunos do ensino médio sobre a lei Maria da Penha. Como nós estamos num momento como esse, o mês de março, o mês da mulher, e com a implementação deste observatório da mulher na Assembleia Legislativa, nada mais justo do que o dia de hoje. Nós temos a aprovação desta lei, que tende realmente, o nosso objetivo é poder minimizar, diminuir tudo aquilo que vem ocorrendo com a violência contra a mulher. Contra a mulher adolescente, contra a mulher jovem, contra a mulher idosa. E eu penso que, diante desse programa, que deverá ser regulamentado pela Secretaria de Estado da Educação, a fim de que outras secretarias, como a Secretaria de Segurança Pública do Estado, possa construir ações para esse desenvolvimento de aprendizado, de informação, aos alunos do ensino médio, e com isso nós possamos minimizar todo esse contraste que temos sobre essa questão da violência contra a mulher. Então, eu não quero me alongar muito, mas pedir aí a colaboração de todas as deputadas que estão presentes, e também dos nossos colegas deputados, para que a gente possa promover a aprovação desse projeto de lei no dia de hoje, um dia tão especial que é o dia 31 de março, um dia que tem um grande significado na vida, principalmente na minha vida. Muito obrigado. A palavra é o deputado da Paulinha. Senhor presidente, eu quero aqui, nesse momento também, em primeiro lugar, enaltecer o meu colega Rodrigo Minotto pela iniciativa, que se soma, evidentemente, à luta de cada mulher dessa casa, ao trabalho que a deputada Luciane Carminati também integralizou nesses últimos anos, e dizer que eu tive o privilégio de relatar, de ser a relatora desse projeto na CCJ. E quero te dizer, Rodrigo, que é um orgulho para mim, uma alegria, receber essa matéria proveniente das tuas mãos. Eu também, como a Lu, penso que nós temos a oportunidade, a chance, de termos um resultado futuro diferente desse que se apresenta para nós, em relação à violência contra a mulher, desde que partamos, de fato, da implementação da lei proposta pelo deputado Rodrigo Minotto. E penso que nós temos dois grandes desafios agora. Ao aprovada aqui na LESC, acredito que será, trabalharmos pela sua sanção o mais brevemente possível e depois pela sua aplicação efetiva. Se nós, no ambiente escolar, pudermos discutir, bem como disse a Lu, com a base pedagógica correta, de acordo com a idade das crianças, esse tema, nós vamos seguramente evitar que o futuro possa promover muitos atos de violência contra a mulher. Eu quero aproveitar para, nesse ambiente ainda, saudar o nosso presidente Mauro de Nadal, que, no ato da segurança pública de hoje pela manhã, fez questão de retratar de forma especial os números que nós ainda precisamos vencer e melhorar no que concerne a violência contra a mulher. Muito obrigada, presidente, pela sensibilidade de V. Exª. A palavra do deputado Gessé Lopes. Presidente, caros colegas, eu acho, cada vez mais eu tenho pena das mulheres em Santa Catarina, porque parece que é só elas que apanham na cara todos os dias. Parece que é uma coisa de louco. A Assembleia Legislativa só defende as mulheres. E os velhos, os idosos? E os homens? E as crianças? E os anãos? Tem que ter os anãos também. Nós temos que fazer uma defesa dos anões, por que eles são discriminados? Na Comissão dos Direitos Humanos, que mais parece a Comissão dos Direitos da Marielle Franco, só semana passada, quatro projetos semelhantes, um atrás do outro, da deputada Ada, que estabelece a promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra as mulheres. Do Rodrigo Minoto, que altera a lei complementar, que institui o Programa de Habitação Popular do Estado com o fim de priorizar o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. Que institui, no âmbito estadual, o deputado Paulinha, que programa tem saída destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica familiar. E do Kennedy Nunes, que dispõe sobre a exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos realizados ou patrocinados pelo governo do Estado. Homem também apanha. Idosos, crianças. E apanhar de mulher é muito mais humilhante. E tem mulher, homem que apanha calado também. Então, isso aqui é bandeira política. É óbvio que isso aqui é bandeira política, para se promover, para dizer lá que fez alguma coisa. Depois, na sua vez, por favor, deputado. Então, assim, eu vou votar contra, porque é desde a hora que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa que eu estou votando contra o projeto segregador. Por que nós votamos aqui pessoas? Porque aí é para todos. Homem, qualquer um que apanha. O Brasil, o problema do Brasil é que o Brasil é realmente um país violento. É briga no estádio de futebol, é briga no bar, é briga no shopping. E é lamentável achar que é na escola o problema. A escola, hoje em dia, vê aluno batendo em professor, você acha que o problema está ali, que você vai ensinar para não bater na mulher? Às vezes, é índole. E o brasileiro, ele tem essa índole mais agressiva. É lógico que tem que combater, mas a violência como um todo, para todos, todas as vidas importam. Obrigado, presidente. Ainda para discutir o projeto, com a palavra a deputada Ada de Lucan. Começa tudo de novo, deputada Ada, porque o teu microfone está desligado. Ué, agora sim. Obrigado, presidente. Quero só esclarecer aqui, eu quero só esclarecer aqui, e todos sabem, não preciso esclarecer, que o mês de março é o mês da mulher, óbvio que os projetos foram direcionados para a mulher. E dizer também que tem vários desses projetos que estão na Comissão de Direitos Humanos, que já tem três, quatro anos que não caminha. Ou mais, ou mais. Entende? Então, a gente reativou, inclusive, para ser o mês da mulher. E minuto, Rodrigo, parabéns. Parabéns, estou contigo, voto contigo. E nós temos que cada vez mais ampliar o conhecimento das pessoas. Não é verdade? Agora, não é que isso é política. Isso não é política. E, aliás, a mulher sempre foi subjugada, esmagada, amarrotada, jogada de lado, pisoteada. E é por isso mesmo que eu luto. Mulher politizada é mulher valorizada. Ponto. Pela ordem ainda, presidente. Pela ordem, discutir a matéria. Deputada Luciana Carminati. Não, eu quero só fazer duas ressalvas aqui. Primeiro que nenhum deputado... Vossa Excelência já discutiu a matéria, não é? Sim. Então, para encaminhamento, voto. Nenhum deputado aqui está desautorizado a apresentar qualquer projeto de lei sobre qualquer matéria. Ninguém está impedido. Se tem essa leitura da realidade, então é só apresentar para mudar a realidade. Em segundo lugar, a fala de que é muito mais humilhante homem apanhar de mulher do que mulher apanhar de homem mostra a importância que tem esse projeto de lei, porque essa é uma cultura. A gente precisa combater esse tipo de fala, esse tipo de cultura. É isso, presidente. Senhor presidente, deputada Ana, para discutir? Para discutir, deputada Ana Campagnolo. Muito obrigada. Sou proponente de uma emenda aditiva à emenda substitutiva global apresentada pela deputada Paulinha. Sabendo que o projeto seria de toda forma aprovado, porque é um tema bastante popular e bastante hegemônica a atuação do movimento feminista, nós apresentamos essa emenda. Também não estava presente no momento em que foi avaliado na CCJ, só por isso não pude apresentá-la antes. Eu entendo que o deputado Gessé Lopes foi mal interpretado, ele apenas, imagino, quis dizer que a violência que a mulher perpetra contra o homem tem a característica física, mas também a psicológica, levando em conta que o homem poderia se defender, mas por algum dispositivo psicológico não o faz, levando em conta a sua força física. Apesar de eu ter sido proponente dessa emenda, deixar claro que eu a fiz sabendo que o projeto seria aprovado, então tentei amenizar o que, no meu entendimento, podem ser os prejuízos ou efeitos colaterais da proposta. A nossa emenda recomenda, neste projeto de lei, que, juntamente com o que se ensina a respeito dos direitos das meninas sobre combate à violência contra a mulher, também se ensine sobre a gravidade das falsas denúncias ou das falsas acusações de estupro e violência doméstica, que são uma verdadeira epidemia no nosso país, mencionadas já por diversas juristas, advogadas, inclusive promotoras, mesmo mulheres, que reconhecem esse problema. Um caso famoso deste foi o caso do Neymar e Nájila, que agora a suposta vítima está sendo também processada por extorsão e calúnia. E também temos um outro caso em Santa Catarina, muito representativo, e que foi, inclusive, mencionado nesta casa, que foi a falsa acusação, segundo o que constam as investigações, naquele caso do estupro do Café de la Musique, onde a vítima, Mari Ferrer, não conseguiu comprovar que foi estuprada e os indícios do processo são de que ela teria mentido a esse respeito. É um dos casos mais recentes e famosos, polêmicos do Brasil todo, passou no Jornal Nacional, Globo Repórter, em todos os canais televisivos, e que demonstram a importância de ensinar as nossas meninas e adolescentes sobre um outro crime, que é o crime de denúncia caluniosa, que pode acontecer por vingança, por chantagem, enfim. São dois assuntos muito importantes que devem, sim, ser debatidos. Então, obrigado pela oportunidade de discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos. Eu venho aqui tentar contribuir um pouco com o debate, trazendo um outro aspecto. Eu tenho muito medo quando nós, deputados, começamos a intervir no sistema educacional, a tentar intervir também no executivo, porque, convenhamos, para nós, é muito fácil, é muito simples. Nós criamos uma lei, a nossa assessoria escreve lá alguns artigos, esse projeto tramita na casa, e depois o executivo que se vire executando as nossas boas ações. E nós não temos que pensar se elas são ou não praticáveis, se elas são ou não executáveis. Bom, já propusemos, mostramos nossa boa ação, e esperamos que, com isso, nós consigamos trazer algum resultado positivo para a sociedade. Eu tenho muito receio desse pensamento, porque eu sempre aprendi a tentar enxergar o que não é visto além das intenções. Eu tento enxergar o que vai além das intenções. Então, eu fui aqui atrás do parecer da Secretaria de Educação para tentar entender qual é a opinião de quem vai executar o projeto, de quem vai, de fato, aplicar. E isso partindo da premissa de que o projeto deverá ser aplicado. Porque, como bem sabemos, 80% dos projetos aprovados nas Assembleias Legislativas são declarados inconstitucionais quando questionados, e outra grande parte não é aplicado, fica apenas esquecido em alguma gaveta. Bom, a Secretaria falou o seguinte, quanto ao mérito da proposta, o projeto de lei cria uma obrigatoriedade para a Secretaria de Educação, além daquelas de sua incumbência originária, que se encontram dispostas no artigo 68 da Lei Cumprimentar 381. Além disso, cabe lembrar que o período estabelecido no artigo 4 da proposta, esse projeto de lei que estamos votando, é a última semana do mês de novembro. Para a intensificação das atividades é totalmente inviável, uma vez que, neste momento, a comunidade escolar está comprometida com as avaliações finais e demais atividades relacionadas ao término do ano letivo. Ou seja, o período para a intensificação das atividades é justamente aquela em que a comunidade escolar está voltada para as atividades finais do ano. Então, é o que eu falei no começo, nós temos uma boa intenção, só que nós não temos o papel de executar. Então, o que não é visto é o problema que nós estamos gerando para a comunidade escolar, que vai estar justamente no final do ano tentando acabar com o seu ano letivo, dar conta da demanda de um final de um ano letivo. As boas intenções, elas são meritórias, eu sempre louvo e fico sempre admirado com as boas intenções que aparecem aqui nesse plenário, só que nós temos também que ver a aplicação prática daquilo que nós bem intencionamos. E, neste caso, quem vai aplicar, a Secretaria de Educação, deixou bem claro que essa obrigação vai além da sua obrigação originária e também ainda num momento intempestivo e inoportuno. Por isso, o meu voto será contrário. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 90.8 de 2021, autor da Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da Lei nº 16.733, de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação da Federação Catarinense de Desporto Universitário para a Federação Catarinense de Desporto Universitário. Com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 93.0 de 2019, autor, deputada Ada Faraco de Luca, institui o portal de transparência das escolas públicas pelo Estado e pelos municípios de Santa Catarina, estabelece outras providências. Dentro deste projeto foi apensado o PL 202.9 de 2019 e também foi apensado o PL 446.5 de 2019, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em discussão para discutir a matéria, deputada Ada de Luca. Deputada Ada de Luca, a Vossa Excelência vai ter que retornar desde o início da sua fala, que novamente estava desligada o microfone. É aqui o problema... Para a nossa tristeza, no caso, né? Ah, ai! Senhor presidente, caros colegas, estão me escutando? Então tá, esse projeto é de suma importância até para o governo, o governo no seu todo, na sua estrutura. Transparência pública é a chave para combater a ineficiência e a corrupção. Peço voto sim aos eminentes colegas para esse projeto. É um projeto que cria o Portal da Transparência nas escolas públicas de Santa Catarina. Aí eu pergunto, pai, mãe, jovem que nos assiste nesse momento, você tem acesso às informações do que acontece dentro da escola, dos seus filhos? Com esse projeto, nós iremos saber, todo pai e toda mãe, tá? Vamos saber sobre o dinheiro, certo? A que a escola recebe. Aonde a escola investe? Sobre as obras que precisam ser realizadas e se são realizadas. Sobre a segurança da escola, se está em dia com as vistorias e os alvarás. Sobre a alimentação que é oferecida na merenda escolar. Sobre o projeto que estão sendo desenvolvidos, os prêmios que estão sendo conquistados. A gente não sabe. Enfim, a sociedade terá acesso a tudo de bom que acontece dentro dos muros escolares, mas também sobre o que vai precisar melhorar e aonde tem erros. Em nome da transparência, eu peço o voto dos colegas para esse Portal da Transparência das Escolas Estaduais de Santa Catarina. Muito obrigada. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência, como se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 156.9-2019. Autor deputado Kennedy Nunes dispõe sobre a inclusão da disciplina Noções Básicas de Direito no Currículo Escolar do Ensino Médio no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, trabalho, administração e serviço público, parecer contrário da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir novamente, porque falaram com o comitê antes, não sei quem falou antes. Preferência às mulheres. Qual a palavra, deputada? Dena Campagnolo. Obrigada, coronel Mocelin. Bom, eu redigi um parecer contrário na Comissão de Educação, levando em conta a quantidade de solicitações dessa natureza que a gente tem, tanto tramitando no Congresso quanto no Parlamento, sobre a inclusão de disciplinas. No meu entendimento, nossos alunos, conforme as pesquisas como PISA, até mesmo a Prova Brasil, indicam que os nossos alunos não têm conhecimento básico, mínimo necessário para a idade, correspondente à idade, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, por exemplo. Se nós formos falar de ciências e história, então, pior ainda. E eu acredito que todas as disciplinas que são incluídas, por mais meritória que seja a iniciativa do deputado Kennedy, elas tomam tempo, ou carga horária de outras disciplinas que são bem mais importantes, e não que esta não seja. Mas, enquanto nossa educação estiver com índices tão vexatórios, nas avaliações internacionais, não me parece razoável incluir qualquer nova disciplina. Acredito que as noções básicas de direito deveriam, talvez, ser apresentadas da mesma modalidade que a bancada feminina apresentou, por exemplo, o programa Maria da Penha. Poderia ser um programa de incursão no direito, algo assim, mas não uma disciplina. E gostaria, inclusive, de orientar e pedir para os deputados do nosso bloco, PSL e PL, que também votem contra, levando em conta essa questão. Não que o projeto não mereça e não que o deputado Kennedy não tenha feito com a melhor das intenções, mas, realmente, no meu entendimento, prejudica a educação pública em vez de contribuir. Obrigada. A palavra do deputado coronel Mocelin. Obrigado, presidente. Da mesma forma que a deputada Ana falou, o mérito, não vou discutir se é importante, noções de direito, mas eu questiono fazer um projeto, colocar, inserir uma disciplina de noções de direito que é inconstitucional dentro da que nós aprovarmos esse tipo de projeto. Eu também tenho interesse em colocar empreendedorismo, economia, colocar primeiros socorros, que tem várias disciplinas que poderiam ser inseridas. Todos nós aqui, provavelmente, temos algum projeto, alguma disciplina que gostaria que fosse ensinado no ensino médio, na faculdade, ensino fundamental. O problema é a questão de constitucionalidade dela. Aqui ela foi aprovada por 5 a 4 na Comissão de Justiça, foi parecer contrário na Comissão de Educação, e ela fere frontalmente ali as leis de diretrizes básicas da educação nacional. E também não é competência nossa legislarmos sobre a grade curricular do ensino médio. Eu acredito que nós estamos cometendo um equívoco aqui de fazer... Porque eu tenho um projeto para relatar também nesse sentido. Se for aprovado esse projeto aqui, na semana que vem, eu vou relatar favorável e vai passar. Eu vou apresentar um projeto de lei e eu gostaria que fosse passado, porque eu ia abrir uma porteira onde todos nós vamos fazer projeto de lei alterando a grade curricular e vai virar uma costa de retalho, eu entendo assim. Por isso, então, que o meu parecer, o meu voto é contrário. Eu? Eu? Presidente? Para discutir, deputado Bruno Souza. Da mesma forma, corroborando com a análise dos meus colegas, primeiramente, o projeto é flagrantemente inconstitucional. Mas ele é flagrantemente, ele não tem nem dúvida aqui. Ele é uma invasão, é uma invasão nas competências do poder executivo, não há nem discussão disso, nós estamos, literalmente, nós estamos criando uma obrigação para o poder executivo, nós estamos, inclusive, dando um nome a isso. é uma matéria, se isso não é uma criação de obrigação para um poder, para um outro poder, eu não sei o que seria. Mas, ok, digamos que não seja nem o projeto, não seja inconstitucional o que ele é, mas, mesmo assim, senhores, nós estamos nos últimos lugares do PISA, estamos patinando em educação, nós não conseguimos ensinar as nossas crianças a ler, a interpretar um texto, a fazer as operações, básicas, a entender o mínimo de física ou química, e por quê? Ora, primeiro, as crianças, elas têm um tempo a ser utilizado em sala de aula que está dividida, está dividido cada vez mais em mais matérias, em mais conteúdo, nós não conseguimos dar uma atenção para aqueles conteúdos básicos, e agora, nós queremos criar mais conteúdos, mais matérias, não, eu prefiro que as crianças saiam da escola sabendo as matérias básicas, sabendo interpretar um texto, sabendo fazer as operações, eu tenho certeza que isso criará, inclusive, estudantes com um senso analítico muito mais forte, porque as nossas crianças, os nossos jovens, saem das escolas muitas vezes com um senso crítico muito bom, mas o senso analítico, ele peca, se souberem melhor matemática, se souberem melhor português, saberão também analisar um texto jurídico, analisar os seus direitos, analisar essas noções básicas, com muito mais propriedade, agora, uma criança em sala de aula, geralmente ela perde 30, 35% do tempo em sala de aula só em dispersão, aí nós vamos agora trazer mais uma matéria, é igual há anos atrás nós tentamos resolver o problema do Brasil criando filosofia e sociologia para as cadeiras de ensino médio, nós temos, eu quero saber, algum aluno sai do ensino médio sabendo Hegel, sabendo o básico de Burke, sabendo o básico de algum filósofo contemporâneo, eu duvido, sai sabendo alguma coisa sobre sociologia, Durkheim, sai sabendo o que é um fato social, sai sabendo alguma coisa, não sai, é ilusão nossa achar que nós vamos criar, nós vamos solucionar a sociedade criando cada vez mais matérias, eu concordo com o deputado Mocelin, eu quero agora criar um projeto de lei para ensinar empreendedorismo, noções de matemática financeira, economia, fundamentos de economia, o Brasil precisa tanto entender um pouco mais de economia, nós simplesmente não entendemos noções básicas de economia, então vamos botar no ensino fundamental e no ensino médio também, mas não senhores, não é o caminho, primeiro como eu falei porque é inconstitucional e depois porque nós deveríamos focar a nossa energia, o nosso tempo a ensinar aquilo que nós não estamos conseguindo ensinar direito, aí é curioso, nós não fazemos o feijão com arroz direito, e aí a gente quer botar lá mais ingredientes nesse prato que a gente não consegue cosir direitos, eu sou absolutamente contrário, a Secretaria de Educação também se mostrou absolutamente contrário, ainda mais porque existe um motivo técnico aqui para ser contrário, e aí, me perdoem, esse motivo aqui, ninguém aqui nesse plenário vai conseguir resolver, porque o artigo 4 da proposta de lei fala o seguinte, essa matéria de direito será lecionada por alunos do curso de direito, a matéria será lecionada por alunos do curso de direito, mas aí, nós temos um grande problema, porque a lei de diretrizes e bases da educação no seu artigo 62, e preste atenção, fala o seguinte, a formação de docentes para atuar na educação básica farcear em nível superior em curso de licenciatura plena admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade formal, ou seja, há também aqui um problema técnico que, na minha opinião, é insuperável. O projeto como está, ele apresenta esse vício inerente a ele que nós não temos como solucionar aqui com discurso nenhum. Então, além de ser contra o mérito, além de ser inconstitucional, ele tem um grave problema técnico de aplicabilidade. Muito obrigado. Para discutir a matéria com a palavra a deputada Luciana e Carminati, na sequência, o deputado Maurício de Larque. Primeiro, eu quero resgatar que foi somente na comissão de mérito, a comissão de educação, cultura e desporto, que se barrou esse projeto. É a única comissão que teve um voto contrário ao parecer que foi aprovado na CCJ. Então, veja bem, nós estamos falando aqui da formalidade. e aí acho que tem um debate que a gente também precisa fazer, porque às vezes eu tenho a impressão que tem algumas comissões que viram a Câmara de Gás do STF, que a gente acaba tendo que segurar algumas coisas. E o parecer da deputada Ana Campagnolo foi muito bem feito e nós votamos, me corrija, deputada Ana, se eu estou equivocada, mas foi por unanimidade. Certo. parecer contrário por unanimidade. Mas eu quero, além de fazer esse resgate aqui da nossa posição e não tem nada a ver com o entendimento do autor, porque eu acho que muitas vezes os deputados recebem demandas e querem dar o encaminhamento, querem resolver, querem dar respostas. Nem sempre as respostas são as adequadas, mas são respostas. E cabe a nós julgá-las dentro dos parâmetros legais. Mas eu quero só fazer uma observação aqui, porque eu tenho mais de 30 anos na educação. Eu fico muito feliz quando vários deputados discutem a educação. Discutir o exame, o IDEB, PISA, qualquer índice de avaliação da educação, aqui temos vários ex-prefeitos. Não é tão simples assim dizer que só mudando o currículo e colocando mais português e matemática resolve. Eu acho que é importante, sim. Acho que são... A educação básica, já diz o termo, educação básica é a base. Se um aluno não é bem formado, aqui entre aspas, o que a gente entende por formação, mas se ele não tem uma carga horária adequada, um ensino adequado no português, na matemática, isso você carrega para o resto da vida. A Ana sabe, meu companheiro é professor universitário e ele falava do que muitas vezes você pega um aluno e você não sabe o que fazer, a vontade é mandar de volta lá para a educação básica. Isso é verdade. Mas eu só quero fazer uma observação aqui para a gente não cometer equívocos. A educação é muito mais complexa do que a gente imagina. Mesmo que você aumente a carga horária do português e da matemática e se você não tiver um professor bem qualificado, capacitado, bem valorizado, também não resolve. Porque, vejam bem, nossos professores da educação pública, eles têm quatro, cinco escolas. Eles correm de uma escola para outra. Metade dos professores da rede estadual final do ano estão sem contratos, implorando a Deus que tenha um concurso para fazer um concurso. Muitos desses professores não tiveram uma formação adequada. Muito do que se ensina na escola também tem a ver com o método. Se você ensina português e matemática, dá para ensinar a matemática, deputado Bruno, e fazer pensar. Claro, uma fórmula de Báscaras não tem a ver com a realidade de vida? Tem. Mas aí o professor tem que ser capacitado para saber traduzir essa fórmula. Então eu quero dizer que não é tão simples. A qualidade da educação pressupõe remuneração, cargo horário, formação continuada, atitude do professor também, sim, porque isso tudo não vem só com leis e com programas, mas é um conjunto de ações. Aí sim a gente discute a qualidade da educação. Eu já vi muitas experiências de educação em tempo integral com cargo horário maior de português e matemática e quase nada de filosofia. A filosofia, se for bem aplicada, contribui com a matemática, contribui com a língua portuguesa, porque a filosofia faz a gente pensar. Mas o que a gente tem de filosofia na escola? Uma hora, aula, de 45 minutos. E a gente quer que as crianças, que os estudantes, pensem e tenham um pensamento crítico, analítico. Então, eu só quero fazer aqui, presidente, essa ressalva para a gente compreender a complexidade da educação. Por isso que a gente luta em tantas frentes para melhorar a educação. Vossa Excelência já foi prefeito, entende bem do que eu estou falando. Então, eu quero aqui dizer que a comissão fez esse papel de dizer que não adianta nós enchermos de disciplinas, nós precisamos trabalhar aquilo que é mais essencial na escola. Valorizar... Faz 30 segundos para concluir, deputada. Valorizar professor, formação inicial e continuada, nós termos uma carga horária mais concentrada em poucas escolas para o professor, termos tecnologia na escola, conhecimento moderno, contemporâneo, ter acesso a tudo que acontece para a gente compreender esse aluno também. Acho que isso é discutir educação. Por isso, eu também, junto com a relatora da matéria, fui contrário a esse projeto de lei. A palavra do deputado Maurício Scudilar. Obrigado, senhor presidente, senhores colegas. Eu acho terrível essa ingerência em assuntos que têm que ser decididos, encaminhados por quem é especialista da área. Nós não podemos, através de lei, dizer o que tem que ter, qual a especialidade, por exemplo, com projetos aí, numa UTI. Quem tem que decidir quantos enfermeiros, qual a especialidade, que médico tem que ter, é o Conselho de Medicina, é quem estuda a área. Quem tem que estabelecer quais as matérias têm que estar constando, é quem faz o currículo lá, do primeiro grau, do segundo grau. Em 1982, eu fui professor no Colégio Peperi, em São Miguel do Oeste, de noções de direito no segundo grau. Tinha. Se eles tiraram do currículo, é porque na formação, no estudo do currículo, eles entenderam que tinha que reforçar outras matérias. Imaginem nós, deputados aqui, começar a ter essa ingerência, como vem um projeto essa semana, que nas bibliotecas, os autores catarinenses têm que ficar num determinado ponto da biblioteca. Mesmo o projeto do mesmo autor, do colega deputado Kennedy. Então, eu entendo que na medicina, quem prepara é quem conhece, na educação é quem conhece, e não é admissível essa ingerência de nós queremos, por lei, determinar o que deve constar lá no currículo escolar, nem do primeiro grau, nem do segundo grau, nem do nível superior. eles sabem, eles definem. Nós não podemos fazer isso por lei, senhor presidente. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam, se manifestem. Presidente, é possível pedir votação nominal para sabermos os votos certinho? Olha, tudo indica que é rejeição, deputada. Obrigada, obrigada. Ou vamos fazer o contrário, quem concorda com o projeto levanta a mão. Mas, presidente, só para... Eu não levantei a mão porque tem dúvida. Rejeitado para a maioria. Não, tudo bem, mas a gente vota o parecer final da última comissão. Estamos votando a matéria. A matéria? A matéria. A matéria foi rejeitada. Tudo bem, então, está correto. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 190.0, 2019, autor, deputado Rodrigo Minotto. Este projeto recebeu uma emenda em plenário e retorna à comissão de Constituição e Justiça, por isso fica prejudicada a discussão e votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 265.2, 2019, autor, deputada Luciane Carminati. Altera a lei 17.449, de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, SIEC, e estabelece outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público, Educação, Cultura e Desporto. em discussão? Eu quero... Presidente? Com a palavra do deputado Bruno Souza. Eu não... Enfim, só não vejo nenhum problema constitucional aqui na matéria, nada disso, quero apenas fundamentar o meu voto contrário para que fique registrado o porquê do meu voto contrário. Eu não gosto dessa ideia, na verdade, de repúblicas dos conselhos. Eu entendo que o Executivo foi criado, que pese eu ter várias críticas ao modelo de Estado moderno, mas o Executivo é aquele que tem a incumbência de ser o executor. Eu entendo que... E respeito o pensamento de uma parte dos nossos partidos, mais à esquerda, que defendem essa divisão das atribuições do Executivo com os conselhos. Eu acho que os conselhos são para aconselhar, mas eu tenho muito medo quando o Executivo, aqui no caso, perde também o poder de nomear também o presidente do conselho. Aí eu já começo a achar que talvez seja um passo além e os conselhos dão um passo também além do que na minha visão, na minha visão particular do mundo, eu acredito que deva ser a função dos conselhos. Então, por isso, meu voto é contrário, inclusive, de acordo com a própria Fundação de Cultura também, a própria Fundação de Cultura emitiu um parecer contrário, até porque eles já estão fazendo uma modificação mais profunda que está, segundo a Fundação de Cultura, em trâmite naquela pasta. Então, eu prefiro deixar esse assunto lá com a Fundação de Cultura, de prefiro deixar sempre que o Poder Executivo, mal ou bem, e nós estamos aqui para fiscalizar o Executivo, seja executado pelo poder, inteiramente pelo Poder Executivo. A nossa função aqui é ser um contrapeso e os conselhos, na minha visão de Estado, não entram nessa função executória, nessa função de ser um outro poder ao Poder Executivo. Pelo menos essa minha opinião é minha visão e, por isso, eu vou votar contrário. A discussão da matéria com a palavra é a autora, a deputada Luciana Carminati. Esse projeto de lei, ele originou, veio o pedido do próprio Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura entende que, na medida em que você escolhe os conselheiros, metade dos conselheiros são designados pelo governo e metade pela sociedade civil, de forma paritária, se eles são escolhidos ou indicados pelo governo, é democrático que os conselheiros escolham o presidente e o vice-presidente. E não há, na legislação, nada que impeça de acontecer isso. Tanto a lei anterior de 2008, que foi revogada pela lei 17.449, de 2018, ela previa o presidente inato, mas teve uma alteração e a atual lei não prevê nada em relação a isso, somado a uma discussão que o próprio deputado Bruno faz, que é do regimento interno novo, que foi aprovado pelo Conselho. Então, nesse sentido, é que nós apresentamos o projeto de lei e defendemos que a eleição se dê dentro do próprio Conselho, já que os conselhos são eleitos por seus pares e indicados paritariamente pelo governo. Não, havendo mais quem queira discutir. Eu quero falar, senhor presidente, um único momento só... Com a palavra a deputada Paulinha, na sequência, deputada Sargento Lima. Eu quero naturalmente, assim, enaltecer a iniciativa da Luciane, porque ela é mais do que justa, ela é importante para o processo da democracia do Estado de Santa Catarina. Veja, nós estamos dizendo o quê com o projeto de lei da Lua? Os conselheiros indicados pelo governo e aqueles da sociedade civil, no seu ambiente, podem eleger o seu presidente. Meu Deus do céu, é o que nós fazemos no parlamento, gente. É o que se faz nas câmaras e vereadores. Qual é o problema de um conselho que tenha representação popular e governo em eleger o seu representante? Francamente, eu vejo tanta lucidez nessa matéria, eu própria, eu, quando vi o projeto de lei da deputada Luciane, eu não sabia que o conselho não tinha ainda eleição natural para os seus membros. E eu faço votos aqui que essa matéria seja aprovada, porque nós não podemos ofertar para um conselho de Estado que representa uma política tão importante que é a cultura, nada menos daquilo que nós próprios temos no nosso ambiente. Esse é o meu pensamento e, por isso, eu acompanho o voto em favor da matéria. A palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, eu vou seguir na esteira aqui como iniciou o discurso dele, o deputado Bruno. A gente estava comentando sobre isso, inclusive anteriormente sobre isso, e sobre criação de conselhos. Obviamente, eu entendo ali a justificativa da deputada Paulinha, mas aqui nós somos um poder, esse aqui é o poder legislativo, obviamente que a gente vai votar e trabalhar dessa forma. Eu não consegui pular o muro da lógica, mas, porém, vamos voltar lá para o que se diz respeito disso. Eu sigo essa ideia, como eu disse, aí é pessoal, é uma coisa minha, da contrariedade dos conselhos. Nós estamos atravessando no Estado várias situações que a gente não consegue identificar quando o filho nasce feio, quando a coisa dá errado, quando algo não acontece, porque tudo são conselhos. Nós passamos meses ali, em frente a dois meses, em frente à CPI dos respiradores ali, e no final das contas, é um conselho. Agora, nós tivemos uma reunião com o secretário de Segurança Pública aqui que ninguém conseguiu explicar, porque é o conselho. Cria-se um conselho, um colegiado. Dessa forma, você tira a característica de execução do executivo, que realmente você tem que ter alguém que diga, olha, eu que determinei, eu que fiz. É muito fácil isso, eu vou criando conselho, conselho, e, no final das contas, você não sabe ao certo onde que isso vai chegar quando você precisa tomar uma decisão em relação a isso. O que aconteceu? Quem que fez? Quem que comprou? Quem que determinou? Foi um conselho. E isso tem virado uma rotina. Tudo se transformou hoje em dia, se está querendo se transformar tudo em conselho, exime-se a responsabilidade daquilo que acontece e dos atos feitos ali dentro, independente disso, é opinião pessoal minha. Eu sou o contrário a conselho. E agora, se eles fazem o mesmo, querer comparar com aqui, óbvio, aqui é um poder, aqui é onde nós... Essa é a nossa função básica, pronto, nossa função constitucional. É isso, para isso que nós existimos. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, só por uma questão de esclarecimento, para dizer o deputado... Vossa excelência foi citada, deputada? Não, não, é só para contribuir com o debate mesmo. Para encaminhamento de voto, então, porque, para discussão, a vossa excelência usou o tempo. Está certo. É só apenas para dizer que, nesse caso, o conselho é obrigatório por lei federal para a execução de algumas políticas. Nós não temos como fugir dele. E, já que ele existe, é obrigatório que se possa fazer a eleição dos membros. Nesse sentido que eu falo. Mas a vossa excelência tem razão em muito do que diz. O nosso encaminhamento de voto, senhor presidente, é pela aprovação da matéria. Não, havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 274.3 de 2019. Autor deputado Márcio Machado dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar na educação básica da rede pública do Estado de Santa Catarina, devendo o vestuário ser compatível com o clima de cada município, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. É em discussão. Com a palavra da matéria, deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimento os nobres colegas que estão no plenário, quem também está em home office, quem nos assiste nos respectivos canais, também aos servidores. Esse projeto, presidente, é quando, quando o Estado comprar uniforme que não seja igual para o litoral, para o Grande Oeste, para a Serra Catarinense, para o Norte ou para o Sul, mas que seja característico para cada região. Aqui, na Serra Catarinense, onde eu estou falando em Lages, o nosso frio é muito, mas muito rigoroso. Então, é diferente do litoral. Então, a gente precisa que quando o Estado, então, ele não é uma lei que obriga o Estado a comprar o uniforme, mas já ocorreu do Estado comprar e assim que ele possa beneficiar os estudantes nesse sentido. Por isso, eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa aprovar esse projeto de lei. Ele é muito importante para que as pessoas, especialmente os estudantes, tenham esse direito garantido em lei, porque essa é a nossa função, é garantir em lei algo que venha a beneficiar toda uma comunidade escolar. Muito obrigado e peço o apoio de todos os deputados. não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 511.8 de 2019. Autor, deputado Felipe Estevam, dispõe sobre a divulgação de mensagens incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais, bem como em clubes de futebol no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. É em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, eu quero antes convidar todos a encararem a seguinte votação como uma votação de um projeto de lei e não como a votação de uma intenção. A intenção é ótima, é linda, eu não discordo disso, concordo, que é uma intenção bonita, mas nós não vamos votar aqui a intenção, nós vamos votar um projeto de lei. O que esse projeto de lei ele dispõe? Ele obriga a divulgação da mensagem incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas, todas. Eu li o projeto, não faz distinção alguma sobre que tipo de competição esportiva, ou seja, qualquer competição esportiva, com patrocínio público ou sem patrocínio público, com dinheiro público ou sem dinheiro público, todos terão que fazer essa divulgação. Em qual competição, em qual evento esportivo? Todos, todos, ou seja, se tiver uma competição em um bairro, numa cidade tal, em tese, terá que ter isso aqui também. é uma intervenção enorme na livre e espontânea organização e manifestação dos indivíduos. Nós estamos aqui tomando uma atitude soviete, uma atitude comunista, uma atitude de intervir na livre e espontânea organização e disposição das pessoas, criando uma obrigação não para o ente público, porque o ente público, se quiser fazer essa mensagem, ele bem pode fazer, na hora de fazer um patrocínio, ele pode muito bem colocar no contrato. E olha, como tem dinheiro público, eu exijo que faça, então, a vinculação da mensagem. Agora, você vai pegar o bairro aqui de Florianópolis, o Sambaqui, lá onde tem um torneio, e vai obrigar eles a fazer uma coisa, porque um deputado aqui achou que isso era interessante, eu não posso concordar com isso, eu não tenho como concordar com isso. Isso vai muito além do que eu acredito que seja a função do parlamento. Como eu falei, a intenção é muito bonita, a intenção é nobre, mas nós não estamos votando uma intenção aqui, nós estamos votando um projeto de lei que vai intervir no campeonato de futebol lá da Palhoça, que vai intervir no campeonato de surf aonde for. Vai intervir, vai intervir, ou vai intervir, ou vai ter que ser esquecido numa gaveta. Pelos dois motivos, nós deveríamos votar contrário. Se for para ficar esquecido numa gaveta, vota contrário. Se for para de fato entrar em aplicação, temos que votar contrário. Por isso, meu voto é contrário. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 521.0, 2019. Autor deputado Kennedy Nunes dispõe sobre a exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos realizados ou patrocinados pelo Governo do Estado de Santa Catarina com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Direitos Humanos em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Pedidos de informação, pedindo informação 212, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de administração informações acerca da utilização do imóvel na rua Arciprestes Paiva, número 41, bem como sobre os custos de manutenção do mesmo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 213, autor deputado Alucena de Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de multas aplicadas em Carreata pelas ruas da cidade de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 214, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança informações acerca do anúncio feito por parte do governo do Estado de investimentos no valor de 343 milhões para a segurança pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, 215, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do anúncio do governo do Estado de abertura de linhas de 1,5 bilhões para auxílio emergencial a empreendedores impactados pela pandemia. Em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado João Amin. Olha, primeiro que o secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina fala numa semana que Santa Catarina não precisa de auxílio emergencial, que Santa Catarina está com pleno emprego, que Santa Catarina é a nova Singapura, que é a Singapura do Brasil, e demonstra uma imensa falta de sensibilidade, no mínimo, para tentar ser bem cauteloso aqui na minha fala, uma grande falta de sensibilidade com as pessoas que estão precisando de emprego, que estão penduradas na corda para deixar o seu negócio em pé, que já venderam o carro, que já pegaram empréstimo. não pegaram no Badesc, não pegaram no Badesc, porque no Badesc é uma, é pouco dinheiro, muita burocracia, uma análise gigante e haja garantia. Não pegaram no Badesc, pegaram dinheiro de agiota, de parente, e aí, isso numa semana acontece. Na outra semana, coincidentemente, vamos dizer, num apagar das luzes, mas prestes a, depois do impeachment ser votado, o governo vai lá e anuncia uma linha de crédito. Quando se anuncia a linha de crédito, imagina o dono da academia, o dono da escola, o dono do restaurante, o dono do bar, o dono do hotel, que está um ano fechando, quer dizer, fechando, abrindo, porque amanhã vai vir um decreto e depois vai vir um decreto, depois vai vir a regulamentação do decreto, aí a regulamentação do decreto vai contra o decreto, assim, essa instabilidade que o cara que comprou comida, que o cara que vai ter que estar com o bar aberto, que o cara que vai ter, que vai poder, vai ter que fechar uma aula de beat tennis, mas o bar dele vai estar aberto, essa, loucura toda e o empreendedor lá, tentando deixar o seu negócio aberto, aí vem a polícia, aí vem a polícia, a polícia vem e quer fechar, mas se tivesse assaltado ele, a polícia não ia chegar tão rápido, e eu não estou botando a culpa aqui na polícia, estou botando a culpa aqui no comandante, o comandante é um só, era o Moisés e agora é a Daniela, é um só o comandante, aí o cara vai lá e me anuncia um bilhão e meio de reais, eu te pergunto, Nazareno, onde é que está um bilhão e meio? BRDE, BRDE tem um orçamento inteiro anual de um bilhão, só o BRDE não dá, aí pega o Badesc, o Badesc tem cinquenta milhões, cem milhões, cadê o um bilhão e meio? o cara que está precisando de dez mil, trinta mil, cinquenta mil, ele está louco para pegar isso, aí ele liga lá, ontem um amigo meu ligou, olha, temos que esperar, não está organizado ainda, não foi definido, vai ter que sair uma portaria, isso é uma sacanagem, cara, isso é uma sacanagem, se falou em auxílio emergencial um dia antes do impeachment, o governador, porque uma semana antes do impeachment se falou que não precisava, gente, está dois dias antes da sexta-feira santa, domingo é a Páscoa, uma feliz Páscoa a todos, obrigado, presidente. Presidente, ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente, cumprimento o deputado João Amin pelo pedido de informação, no qual foi referendado um bilhão e meio, mas eu estou aqui com a medida provisória 236 deste ano, de 29 de março, então, dois dias anteriores, no qual disponibiliza 250 milhões de reais, e não tem um bilhão e meio, aonde está esse outro recurso, é para outras linhas de financiamento, agora o que acontece, o empreendedor, ele precisa que esse recurso seja disponibilizado de forma muito simples, de forma desburocratizada, sem garantia real, não é possível o que está acontecendo com as pessoas, nós tivemos aqui um parcelamento feito por várias mãos, o governador vetou o parcelamento, mandou um outro parcelamento totalmente descabido para a Assembleia Legislativa, e o que nós precisamos, precisamos ter, de fato, um financiamento que a pessoa possa chegar lá e receber esse dinheiro, agora, por exemplo, qual que é a garantia que ele vai pagar, ah, então, se ele não pagar, suspende a emissão de nota fiscal, tem o ICMS, suspende, acabou, ele não consegue mais emitir nota fiscal, ele não pode mais vender, agora, o que nós precisamos, que esse dinheiro seja disponibilizado de forma desburocratizada, eu vou fazer uma emenda nesse projeto de medida provisória para retirar no projeto a garantia real e que tenha algo mais simples para que o empresário possa pegar esse recurso, agora, você entra no site do Badesc, lá tem uma linha de crédito para os pequenos empresários, daí o cidadão vai lá e busca se informar, daí clica num link cheio de letras pequenininhas, a pessoa tem que contratar um especialista para fazer toda a documentação para que ele possa pegar um dinheiro que está numa crise danada muito burocrático, o dinheiro tem que ser como lá, vou comprar um carro, ok, ele vai lá, faz a tramitação, mostra o que ele tem de recursos, aqui ele pede os dois últimos anos de faturamento, tudo bem, agora, tem que ser rápido e tem que ser desburocratizado, porque senão esse dinheiro só vai para poucas pessoas, para quem já está, que já quem recebe já do Badesc, do BRDE, então, parabéns pelo pedido de informação, espero que receba de forma muito rápida e séria, porque os empresários precisam sim, agora, não dá para ter garantia real, não dá para ter um monte de burocracia, porque trava todo o sistema, aí ele vai ter que contratar um especialista para poder juntar documento, para conseguir um crédito, que para o pequeno empresário até 100 mil reais e para o MEI até 10 mil reais, obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, pedindo informação 216, autor deputado Jessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública, informações acerca do concurso do IGP, realizado em 2017, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, moções, moção 206, 207 e 208, autor deputado João Amin, cumprimentando as empresas, resultados digitais, Hospital Santa Catarina, e envolves, e envolves, por terem sido premiadas na nona edição do prêmio Green, please the work, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 209, autor deputada Paulinha, apelando ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela desburocratização da concessão do registro de pescador profissional que regulamenta a atividade pesqueira no Brasil, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 210, autor deputada Paulinha, cumprimentando o secretário do Estado da Saúde, pela determinação, do retorno das doulas nas unidades hospitalares para o acompanhamento das restantes durante o parto e por assegurar a vacinação dos profissionais, conforme o Plano Nacional de Imunização, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade, moção 211, pela ordem, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente, deputado Mauro de Nadal, peço a vinha de vossa excelência para retirar de pauta a moção de minha autoria, 211.2, para que, eu conversando com o deputado José Milton Schaefer, e ele, muito inteligente nessa área, vai nos ajudar numa causa muito importante da ativista Bárbara Hartmann, que infelizmente está sendo processada por defender a luta contra a farra do boi. Então, ele vai conversar com o pessoal para ver se a gente consegue nos bastidores dar uma trabalhada. Então, eu peço a vinha da retirada de pauta. Deferido o requerimento de vossa excelência, moção 212, doutor deputado Fabiano de Luz, manifestando ao presidente da República, ministro da Economia e ao presidente da Embrapa, repúdio pelo corte dos recursos orçamentários para a Embrapa em 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneço como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 214, doutor deputado Paulinha, cumprimentando os policiais militares, Ricardo Polidoro e Ismael Boles, pelo ato de bravura ao salvar a vida de homem que tentou cometer suicídio no município de Seara, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneço como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 215, doutor deputado Luciano Carminati, manifestando ao presidente do Senado Federal e demais autoridades, contrariedade ao projeto de lei 2363 de 2011, que está tramitando na Câmara dos Deputados e solicita a sua rejeição em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneço como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimentos, requerimentos 441, doutor deputado Ivan Atz, solicitando a diretora presidente da CASAM, informações acerca do sistema de tratamento através do sistema de lagoas de infiltração, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneço como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimentos 442, autor deputado, doutor Ederscheidt, solicitando ao diretor presidente da Seleski, que determine o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica dos moradores do Morro, crede localizado no bairro Santa Lídia, município de Penha, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneço como se encontra. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 433, a 440, e 443, a 448. Esta presidência comunica que encaminhará os assinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações 616 a 630. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, tendo em vista a não existência de oradores inscritos. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.